Música Adeus, adeus, coração brilhoso Dei em cadeza, rosto firmoso Adeus, adeus, coração brilhoso Dei em cadeza, rosto firmoso Dei em cadeza, rosto firmoso Dei em cadeza, rosto firmoso Dei em casa, rosto firmoso Para fazer uma hora é dênego A gente vai terľo E vem a rosa pra trás do mundo Ela me diz, ai, ele deu pra escuta E vem a rosa pra trás do mundo Ela me diz, meu filho, escute Chamei a rosa, rosa de um pinho Achei na rua, passei no avião Chamei a rosa, rosa de um pinho Achei na rua, passei no avião Achei na rua, passei no avião Onde o sol, o sol, o sol, o sol se vai As lembranças tranqueiras do rosa-águas Passageiras do rio Moroais Sempre vivas dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Eu morrei nessa tarde Onde o sol, o sol, o sol, o sol, o sol O sol, o sol, o sol, o sol As lembranças tranqueiras do rio Moroais As lembranças tranqueiras do rio Moroais As lembranças tranqueiras do rio Moroais Amém.